Meu sub, se você que nem eu que não sabe jogar o seu jogo favorito sem o seu mapeamento de teclas ali Que você já tá acostumado e o teu jogo não tem suporte pra trocar as teclas do seu jogo Cara, você tá no vídeo certo, meu camarada Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a mudança das teclas Especialmente aqui no nosso querido Project Bloodstrike Então, meu camarada, sai desse emulador, meu parceiro Que depois desse vídeo você não vai ter mais a necessidade de jogar no emulador, cara Já tem versão pra PC, irmão, não dá mole não, hein Fica aí no vídeo, já deixa o seu likezão agora no início aí, cara Pra me ajudar, deixa o like insano E se você chegou por esse vídeo, se inscreve no canal do Brunão, cara Não dá mole, se inscreve no canal do Brunão com o sininho ativado E bora mudar essas teclas pra você montar o HUD que você quiser Solta a Vieta, editor, só bora Salve, galera, você está no canal Games Brunão Notícias, gameplay e opinião E como eu falei aí na entrada Eu vou ensinar você a trocar as teclas do seu teclado aí Pra você poder jogar o seu Project Bloodstrike Infelizmente, na versão PC atual, que está em Alpha, né Não é possível ainda trocar as teclas Então, você só pode jogar com o HUD padrão Que eles elaboraram, né, que os desenvolvedores elaboraram E eu vou te ensinar aqui de um jeito muito simples e muito fácil Como que você vai fazer pra mudar de qualquer tecla pra qualquer tecla Lembrando que não são todos os programas que isso funciona, né Mas com esse programinha aqui da Microsoft Se você já tiver Windows Cara, provavelmente vai ser muito fácil de baixar Muito tranquilo E totalmente seguro Sem... não é macro, não é nada Não é hack, não é nada É só um programinha da Microsoft Que faz o teu teclado aí Você pode configurar qualquer tecla do teclado, né Tirar uma tecla, botar outra Você pode fazer o que você quiser, né Já estou aqui no campo de tiro, né Pra gente fazer o teste E, assim, galera O que mais me incomodava Era a seta do mouse, né Você esconder e aparecer a seta do mouse Que é no tio, né Que é no tio e no aspas Então, eu consegui colocar no botão do mouse, tá No botão do mouse Mas é porque o meu mouse é da Logitech E, no caso, o programa dele permite isso E abertura de mochila Aqui não abre a mochila Mas eu consegui colocar no tab, beleza? Então, guys, já estou aqui no meu desktop E a primeira coisa que você vai ter que fazer É vir aqui na Microsoft Store Que é a loja da Microsoft Se você tiver o Windows aí instalado Ela já está provavelmente instalada no seu PC, né Você vai vir aqui em procurar Aqui em pesquisar E colocar Sharp Que é o programa, né Sharp, cadê? Case Sharp Case Você vai encontrar ele aqui, né Vai clicar nele, vai instalar O meu já está instalado Vai instalar, é rapidinho Está lá, é de boa Depois que você instalar A primeira coisa que você vai fazer É pesquisar ele aqui, ó Sharp Case Aí vai pedir para executar como administrador Você vai executar E ele vai estar assim, ó Ele vai abrir assim, zeradinho para você, né Para você poder configurar Aí você vai vir aqui em adicionar Lembrando, galera Que você vai pegar a tecla Que você quer apertar, né Você vai pegar aqui, ó Mapeia essa tecla para essa tecla Então você vai pegar primeiro a tecla Que você quer apertar Que no caso é o Tab Aí você vai vir aqui, ó Em Type K Vai apertar o Tab No meu caso, galera Eu vou mudar a mochila Eu vou tirar o B, né No caso eu vou passar o B para o Tab Beleza? Então você vai apertar aqui o Tab Ele vai reconhecer Vai dar o OK Vai vir para o outro lado Vai apertar Type K E vai apertar o B Beleza? E vai dar o OK Aí vai ficar assim, ó Tab Mapeia para B Para essa tecla Aí o que você vai fazer? Você vai dar o Close Aqui, né Vai dar o Fechar E vai dar o Sim Ele vai dar aqui um avisozinho Você vai apertar o Sim OK Ele só vai funcionar Depois que você reiniciar o PC Isso é muito importante, cara Você tem que reiniciar o PC, tá? Você vai reiniciar o PC E aí O seu Tab Vai virar o B A gente vai fazer o teste aqui Agora Já reiniciei o PC Vamos apertar o Tab aqui, ó Ó, o Tab já está o B, ó Tá vendo? O Tab está o B, né Lembrando que eu estou sem Tab O botão do Tab Não está mapeado Se você quiser Fazer a troca aí, né Você pode vir aqui No Sharp Case E você pode mapear Aqui, ó Dá o OK Se você quiser Ficar com o Tab Você pode fazer o inverso Você pode pegar o B E botar no Tab, né Se você quiser, obviamente, né Eu vou deixar aqui sem o Tab mesmo Por enquanto Que é uma tecla que eu não uso tanto E eu também Vou fazer a troca aqui Duma tecla aqui, né Eu vou trocar o 3 Que é pra pegar Que você tira a arma da mão E vou colocar no E O E lá no Project Bloodstrike Não tem função Não tem função nenhuma Então eu vou fazer isso Eu vou pegar aqui o E Pegar o E Dar o OK E vou lá em Type K E vou apertar o 3 E vou dar o OK Tá? Como o E, o 3 É uma tecla que eu preciso Eu vou inverter Eu vou colocar o 3 no E Eu vou fazer o inverso Porque essa tecla, o 3 A gente precisa, né Vai querer teclar o número Só tem que lembrar que o E Agora virou o 3 E o 3 virou o E Agora eu vou pegar o 3 Dar o OK E vou lá no outro lado Type K E vou apertar o E E dar o OK Aqui, agora eu inverti, ó O E virou o 3 Aqui, ó O 3 virou o E E o E virou o 3 Lembrando, galera Que você pode salvar Esse HUD, beleza? Você pode salvar aqui, ó Você pode vir aqui Em Save Case E salvar Você pode botar aqui, ó My Case Blood, por exemplo Blood Strike Pode salvar Dar o OK aqui, ó Vou salvar aqui na área de trabalho Vou dar o OK Salvei esse HUD aqui Pra se eu quiser deletar Depois eu poder Só fazer o load, né O load dele Load Keys aqui, né Depois que você salva Se você deletar tudo Você pode vir aqui Em Load Keys E selecionar Aqui, ó E selecionar O seu O seu mapeamento salvo Beleza? Aí você dá o Close Aperta o Sim É... Dá o OK E reinicia o PC Não esquece Tem que reiniciar o PC Senão Não vai funcionar, beleza? Tem que reiniciar o PC Galera, já tô aqui No campo de tiro E, ó Já dá pra perceber aqui, ó Que o E Já tá Já virou o 3 Eu já consigo Eu já consigo pegar ali, né No caso, tirar a arma da mão Com o E, tá? Eu tô apertando o E E já tá tirando a arma da mão É... Com relação à tecla do mouse Na verdade, o que mais Me atrapalhou aí Nessa configuração principal Do Blood Strike Seria, na verdade Na configuração padrão Das teclas, né Seria a tecla do mouse Né Você esconder E aparecer a tecla do mouse E a mochila, né A mochila aqui não funciona Mas a gente vai Entrar lá Numa partidinha Pra gente testar a mochila Rapidinho Então, guys Eu não mapeei Lá no Sharp Case O botão de esconder A seta do mouse Porque eu fiz isso No próprio mouse, tá? O meu mouse Ele é da Logitech Aqui, ó E o próprio programa dele Já me dá essa opção, tá? Aqui ele já me dá essa opção Aqui em teclas, ó Aí eu peguei aqui a aspas Que é onde você esconde E aparece a tecla A seta do mouse E coloquei No botão G5 Que é o botão lateral Ó, antes de procurar a partida aqui Vamos testar aqui No WordPad Rapidinho Vamos ver Eu vou apertar o Tab Ó, o Tab Ó, eu tô apertando o Tab Tá indo o B Então Já está mudado, cara Rapaziada O único problema É que se você quiser voltar A original, né A voltar o seu teclado original Você vai ter que deletar Lá o... Você vai ter que deletar As configurações, beleza? Vamos só ver se tá funcionando o Tab aqui Depois Qualquer coisa eu te ensino A voltar tudo, beleza? A voltar como era antes, tá? É aqui Pegar uma armita De cria Bora ver, ó Já apertei o Tab E já tá mudando aqui já Vamos só matar um Vamos só matar um Pra gente não dar viagem perdida, né? Ou morrer também, né? Pode ser que a gente morra também, né? Ó, o E já tá pegando a machadinha Então já tá funcionando já, ó Já tá top já, ó Isso pra você que tá acostumado, cara Você que já tá acostumado com o teu O Rouge tá perfeito agora, mano Tá perfeito Ó, apertando o E Funcionando Tá aqui Aqui em cima, será? Aqui fora, eu acho Aqui, ah, daqui, ó Lá mesmo Eita Não, não, não Sobrou Pronto Matamos Matamos umzinho Tá bom Não deu uma viagem perdida Beleza? Já vou quitar aqui É o seguinte, galera Ó, agora Caso você queira voltar Lembrando que pra sair do Project Bloodstrike Com tela cheia É meio complicado, tá? Não é só apertar Ask, não, ó Você tem que vir aqui Ir lá em conta E sair do jogo, tá? Tela cheia é meio complicado Demorei pra achar isso aqui Mas é assim Caso você queira voltar ao seu teclado original Você vai ter que vir lá em Sharp Case, tá? Você vai abrir de novo o programa E vai deletar tudo Deleta tudo Deletar tudo Vai clicar aqui Ele vai pedir pra confirmar Vai dar aquela confirmação do sim É, vai dar aquela Aquela caixazinha de alerta Você vai clicar em sim E ele só vai voltar Quando reiniciar o PC Beleza? Rapaziada Espero que esse vídeo Tenha te ajudado A você jogar O Project Bloodstrike De uma maneira mais top Você que não tá acostumado Com as teclas ali Que eles botaram como padrão Você pode fazer isso daí E sair do emulador, meu irmão Sai do emulador, meu parceiro Beleza? Tamo junto, cara Deixa o seu likezão Se você não deixou até agora Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito No canal do Brunão Tá panguando, irmão Se inscreve aí Livezera de noite, cara Livezera A partir das 7 horas da noite Por volta de 7 horas Vou ver se eu começo hoje mais cedo Não sei se der Vou começar mais cedo Livezera todo dia de noite Cola na live Que eu quero te ver lá Tamo junto, é nóis Valeu, falou Um abraço, Brunão E fui!